...dos planetas, derrubando com o assombro exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para reelecar as órbitas dos planetas, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Eu digo que vai me surpreendir, o nosso províncio você disse, eu não podia acreditar, mas você pode ter certeza que seu telefone irá buscar. O seu modo com a casa de abriga, agora pula incluída nessa minha conversão, eu só queria te contar, o seu afim, o seu dia e a vida criadinha sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para caminhar as órbitas dos planetas, derrubando com o assombro exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Para ser um dos astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Contigo que vai me surpreendir, srsrsrsrsrsrs. Eu desculpe que você disse, eu não podia acreditar, mas eu desculpe que você pode ter certeza que seu telefone irá buscar. Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que alguma coisa parecida já no dia E a vida que agia sem explicação É o primeiro fone da voz que eu não Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que alguma coisa parecida já no dia A minha vida que agia sem explicação Explicação Não tem explicação 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 Música